Um filho, um professor, um livro e um pênis podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Estude como uma garota. A paixão pelos estudos levou Malala a uma das universidades de maior prestígio do mundo. Atualmente, Malala estuda filosofia, política e economia em Oxford, na Inglaterra. Ela visitou o Brasil e escolheu passar o aniversário com uma mulher fantástica que transformou uma história de violência em um universo cheio de coisas. Pamela Castro é artista plástica e tem uma ONG que ensina a arte do grafite para mulheres. Naquele dia, Malala virou aluna e homenageou Marielle Franco, a vereadora carioca, assassinada quatro meses antes dessa visita. Aqui você grafita a Malala. Aonde as histórias de você se trouxeram? Eu fui vítima de violência doméstica. Eu resolvi que eu ia usar a ferramenta que eu tinha nas minhas mãos, principalmente para acabar com a violência contra a mulher. Eu já morava sozinha, com meus 21 anos, 20 anos, e eu acabei conhecendo um menino. Quando eu fui morar nessa casa com ele, começaram a acontecer coisas que eu nem via como violência, mas sabe aquela impressão que tem alguma coisa errada e que vai dar problema? Vai dar ruim? Tipo o quê? Ele corria atrás de mim com fogo, ele me colocava debaixo do chuveiro por horas, de um chuveiro com água fria. Isso já é uma violência psicológica muito grande. E nesse dia que eu fui espancada, ele me fechou todas as janelas da casa, ligou o rádio, o som, numa certa altura, me dava rasteira, me chutava, me dava tapa na cara, puxava meu cabelo, durante muito tempo, posso dizer, durante horas. O marido trancou a Pâmela em casa durante uma semana, até que ela conseguiu ligar para a família e, com a ajuda da mãe, fez a mudança e nunca mais voltou. Livre das agressões, Pâmela, que já era grafiteira, se tornou uma artista internacional. No Rio, ela é responsável pela Redinamia, que vem de Minas. Esse projeto, que passou a se chamar Grafite pelo Fim da Violência contra a Mulher, ele cresceu e ele alcançou e mudou a vida de mim para as mulheres, né? E a minha também. A gente está sempre num processo de aprendizado e não sou perfeita, eu estou melhorando também, só que eu melhoro e eu trago todo mundo junto. E vou trocando e aprendendo com essa galera também.